A pressão alta é um problema que a cada dia afeta mais a saúde das pessoas, principalmente as gestantes. Para discutir o tema, um congresso foi realizado em Rio Preto para médicos e estudantes da área. Luana é mãe de primeira viagem, ainda está se acostumando com a nova rotina. E as mudanças não foram só com a Bela. A gestação desencadeou um aumento da pressão arterial. O primeiro susto foi ao completar três meses. Como eu não tinha um histórico de pressão alta, nós já ficamos em alerta e até compramos o aparelho de pressão, que nós não tínhamos. E a partir daí, mesmo que eu não tive com quatro meses, cinco meses a pressão alta, mas a gente sempre estava ferindo. Mas foi com 36 semanas que o problema ficou mais grave. Mãe e filha precisaram ser levadas às pressas para a sala de cirurgia para uma cesárea. Aí eu acordei com um pouco de dor de cabeça, nós aferimos e aí já a pressão estava alta e daí pra frente já ficou alta até o dia de eu ter ela e continuou alta, né? O que muita gente não sabe é que o que aconteceu com a Luana e a filha é mais comum do que se imagina. E para discutir o tema, a Sociedade Brasileira de Hipertensão está realizando um congresso em Rio Preto, em que mais de mil profissionais de todo o Brasil e do exterior são esperados para falar sobre a saúde do coração. A hipertensão, ela é uma patologia que atinge múltiplas causas e como o nosso congresso é uma da Sociedade Brasileira de Hipertensão Eterial, é um congresso multidisciplinar, vai desde as pesquisas da fisiologia, a atividade física, exercício físico, a ciência básica, a cardiologia, a nefrologia e a nutrição. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 19% da população com idade entre 35 e 44 anos sofre de hipertensão e precisaria de acompanhamento médico constante e também tratamento para a doença, o que nem sempre acontece. Os especialistas lembram ainda da importância da prevenção para evitar os avanços da doença, com mudança alimentar e a prática de exercícios físicos. Só em Rio Preto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 40 mil hipertensos cadastrados. Em se tratando de gestantes, a doença ganha contornos ainda mais perigosos. A nossa maior preocupação e a novidade que tem é que cada vez mais se indica a intensificação do tratamento da hipertensão arterial na gestação para reduzir a mortalidade materna.